Bom dia, meus irmãos, Caio, Braulio, a paz do Senhor, quero só agradecer pelo trabalho de evangelização que vocês estão fazendo. Nesse período de pandemia, a gente tem visto muitos psicossomatismos, né? É um exemplo disso aqui na nossa região, na região Nordeste, sou de Teresina, no Piauí. Desculpe, não havia falado. É, tem, surgiu aí uma história de um cabelo que aparecia na Bíblia, se fizesse o chá desse cabelo, a pessoa se curava. Psicossomatismo, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, Caio? Como é que eu posso, sei lá, evangelizar, ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento? Sem que ela se zande comigo, sem que ela... Viu? Um abraço. Um beijo, eu não fiquei sabendo o seu nome. Ele não falou o nome, né? Mas um grande beijo pra você. Meu filho, não dá pra ajudar enquanto eles estão nessa, não dá, entendeu? Isso é uma coisa tão absurda, que pro cara acreditar nisso é porque ele entrou num mundo paralelo. Não dá pra ajudar. Eu já vi isso muitas vezes antes. Muitas. Por exemplo, quando eu era pastor em Manaus, tinha um homem lá muito bom, muito querido. E que ele adorava ungir os doentes com óleo e os endemoninhados. Mas ele só ungia, quando o azeite dele ficava preto. Ouve essa, quando o azeite dele ficava preto. Então ele enchia uma garrafa de azeite e deixava o azeite lá, até o azeite ficando escuro, escuro, escuro. E aí um dia eu cheguei na casa dele, porque ele era um homem bom. Eu era recém-convertido, devia ter alguns meses de fé. Cheguei na casa dele e ele falou a mim, Irmão Caio, irmão Caio, olha só, com esse azeite aqui eu ressuscito até Lázaro. Meu Deus. Ele está escuro, ele está cheio de poder, de energia, de cura. Aí ele saiu ungindo todo mundo e ninguém ficou curado. Aí ele começou a ficar frustrado. Na hora que saiu ungindo todo mundo, isso era 73, 74, e ninguém ficou curado. E a tristeza, a vergonha, a decepção, às vezes em alguns até a perda da fé, porque eles não têm fé, eles só têm crenças místicas. Foi enorme. Então é nessa hora em que o cara vê que aquilo ali não é nada, quando começam a fazer chá de cabelo que nasceu na Bíblia. Olha a maluquice. Chá de cabelo que nasceu na Bíblia. É claro que não nasceu na Bíblia. Claro que há um processo de conluio entre essas pessoas e o milagre. Passam a pentear o cabelo em cima da Bíblia. Tem gente da casa que pega a Bíblia do outro e pentea o cabelo em cima da Bíblia e não diz nada. Ou seja, tem um processo de auto-engano dissimulado enorme para que isso continue acontecendo. Porque todo mundo quer alguma coisa onde ela não precise de obediência a Deus, de aprender o Evangelho, de submissão à palavra, de vida em amor. Ou seja, todo mundo quer algo que aconteça em nome de Jesus, mas sem o Evangelho de Jesus como prática na vida. Todo mundo quer isso. É. Mas chega uma hora em que o blefe começa a se manifestar. É nessa hora e só nessa hora e nunca antes dessa hora que você pode começar a ajudar. Porque a pessoa entra em estado de decepção. Aí é quando você pode chegar e ajudar com carinho, sem dizer o que eu disse, você está vendo. Sem nada disso. Só ajudar com amor, encaminhar, ensinar o verdadeiro Evangelho. Como no passado, não sei se você já era nascido, aí no ano 90, 91, teve um surto de psicosomatização, de obturação de ouro. Eita! Supostamente de ouro. Cara, para onde você ia, tinha gente dizendo, ah, eu ganhei tanto dente de ouro. Tinha pastor que começou a desenvolver esse ministério do dente de ouro. Tinha culto para o pessoal ir e receber dente de ouro. Todo mundo queria ter um dente de ouro como sinal de que tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Eu pedi a um amigo meu, que eventualmente está até assistindo a gente aqui agora, assiste sempre, um companheiro muito, muito leal, um homem santo de Deus, e odontologista. Eu pedi para ele pegar, perguntei se chegava muito crente lá com dente de ouro. Ele falou, eu tenho chegado. Eu falei, tira, vê se é de ouro. Aí ele começou a tirar algumas dessas obturações, e, cara, era tudo um material fajuto que parecia durepox. O que é isso, Caio? Era tudo material fajuto que parecia durepox, e ninguém sabe como eles ficavam dourados, mas de ouro não era. Até porque era uma coisa absolutamente patética, imagina. Se Deus vai curar teu dente, ele vai curar com marfim. Ele vai curar com a estrutura original do teu dente para ser uma cura. É o que interessa. Ele não vai curar o cego de nascença dando a ele um olho de ouro. Não vai botar um binóculo no cara. É. Ou então dar uma orelha de prata para o surdo. Uma orelha de prata. Para o cara sair. O homem da mão ressequida estende a tua mão. Então o braço dele se transformou num braço de ouro. Meu Deus. Isso aí já era a teologia da libertação, que já estava para todo lado, já tinha engraçado. E condicionou a mente das pessoas na ideia de prosperidade e não tem nada que seja mais próspero do que você ter ouro. Embora o dente de ouro seja coisa brega do passado. Só gente muito brega quer ter dente de ouro. O cara que tem um mínimo de senso estético quer ter dente que não pareça que seja outra coisa além de dente. E a maioria desses dentes de ouro, interessante, a maioria não dava em presbiteriano, batista, anglicano, episcopal, metodista, luterano, não dava. Era só em pentecostal, só em pentecostal que tem o lance do ouro. E o dente de ouro. Agora, assim como veio, desapareceu. Está cheio de gente aqui que a mãe falou que estava com o dente de ouro e o dente de ouro desapareceu. Rapaz, uma vez me perguntaram o que era isso. E eu disse que tinha um outro caso na história de 100 anos atrás onde, nos Estados Unidos, no auge de um pseudo-avivamento pentecostal, um monte de gente começou a dizer que estava com o dente de ouro. E os dentes de ouro, assim como vieram, desapareceram. Eu falei, os daqui, assim como vieram, vão embora, porque não é genuíno, isso aí é fogo estranho. Me parece uma mistura de ação psicosomática com aproveitamento de espíritos malignos para gerar em vocês a percepção, a consciência e a tendência à idolatria, porque aquilo era uma idolatria. Quem tinha o dente de ouro achava que podia falar o palavrão que quisesse, ser perverso com uma mulher como fosse, tanto fazia, Deus o tinha provado dando a ele um dente de ouro. Então ele podia ser o canalha que fosse, ele tinha um dente de ouro. Aí resolvia o problema. E acabou. E acabou. Então, meu filho, esse ambiente religioso, fanático, está cheio de psicosomatizações das mais naturais às mais bizarras. É isso que, resumidamente, eu te digo.